Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixe o seu joia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Salve-se quem puder. Capítulo 010, 5ª, 01 de abril. Alexia explica seu plano para a fuga. Tarantino consola Bia após ela lembrar do acidente. Eles conversam sobre a morte de suas parentes. Alexia pensa em trabalhar como secretária na empresa de Rafael, e sugere que queira seja babá dos filhos de Alain. Alexia pontua que Luana não é conhecida no Brasil e, por isso, não precisará se esconder de ninguém. Bia revela a Tarantino que a família não sabe que ela está treinando. Luna consegue avisar a João que está viva. Helena fica sabendo da possibilidade de Theo ficar paraplégico. Theo diz à madrasta que perdeu a corrente dada por ela. Luna pensa em procurar Helena quando chegar a São Paulo. Zezinho e Hermelinda percebem que as meninas fugiram do sítio. Resumo Salve-se quem puder. Capítulo 011, 6ª, 02 de abril. Luna, Fiona, Alexia, Josimara e Kira, Cleide conseguem embarcar no ônibus para São Paulo. Dionísio desconfia de que Bia se encantou por Tarantino. Zezinho impede as três de seguir viagem. Mário diz a João que voltará a andar pela filha. Gabi não esconde o interesse em João. Hermelinda e Zezinho descobrem a verdadeira identidade de Alexia, Luna e Kied do assassinato que elas testemunharam. Petra pede para fazer o teste de atriz para substituir Alexia na novela. Zezinho avisa a Luna, Fiona, Alexia, Josimara e Kira, Cleide e Kili e Hermelinda irão com elas para São Paulo. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, fica com Deus e até logo. E não esquece de se inscrever no canal.